Música Nós estamos aqui no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Hoje está se iniciando o oitavo encontro nacional do MAB, na Movimento Ative dos Pobarrás. E boa parte dos participantes está passando aqui pelo Santuário para lembrar as 20 mortes, os 20 assassinatos que aconteceram por causa dessa lama criminosa do Minério, da Samarco, da Valle. São ao redor de mil peredinhos dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E daqui vão até o Rio de Janeiro. Irão participar do oitavo encontro nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens. O que acontecerá a partir de hoje até o dia 5 de outubro, no Rio de Janeiro, onde mais de 4 mil pessoas estão reunidas. De 22 estados no Brasil e de 20 países diferentes. Com dor no coração, fazem memória das 19 pessoas mortas na tragédia de Mariana. Eram, vocês têm as cruzes, levantem as cruzes mais, são 19 cruzes. Fazem memória com essas 19 cruzes, das 19 pessoas, nossos irmãos e nossas irmãs mortos na tragédia de Mariana, o crime da mineradora Samarco, há dois anos. Esses nossos irmãos e irmãs mortos, simbolizados nestas 19 cruzes enlambiadas. Representantes deste movimento, dos atingidos por barragens, me diziam nesta semana, quando nós conversamos. A nossa peregrinação na Santa Missa tem como objetivo relembrar a tragédia ocorrida na bacia do Rio Doce em 2015. Já estamos no segundo ano da tragédia e até o momento nenhum direito foi garantido por parte da empresa criminosa. E nós até nos alegramos, assim, porque a humilha de hoje, né, ela lembrou essa realidade, assim, de que os direitos são negados, mas que da importância da organização e essa solidariedade, esse apoio, isso também para nós é muito importante. Música 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 Música